Fala galera, ó o índio sincero matuto aqui de novo de volta. Galera, vocês viram aí um vídeo que eu fiz colhendo um bambu lá no mato, lá que eu falei que ia fazer umas colheres porque eu faço aquela carne de porco na lata, né? Então pra mexer no tacho tem que ser uma colher mais grande, mais comprida porque esquenta muito. E aí eu tava tirando o bambu lá, outro dia aí, e mostrei, ó, esse bambu aqui, ó. Então ele é um bambu um pouco mais avantajado, né? Vamos dizer assim. E aí eu rachei ele no meio hoje aqui, ó. Aí eu tô tentando aqui terminar a colher, ó. Ainda falta a parte de acabamento, mas tá ficando legal, tá ficando do jeito que eu tava pretendendo que ficasse mesmo, né? Vai ficar um pouco comprido, ainda vou tirar um pouco do cabo aqui, certo? É, o que que eu utilizei? Eu usei aqui, ó, uma faca, uma faca, martelo, formão e o facão, né? E aqui eu usei a maquita pra poder cortar o bambu, né? Tirar aqui, fica mais fácil, né? Dá pra fazer rachado também, né? Quem tem uma lixadeira, quem tem uma lixadeira seria o ideal pra lixar agora, né? No final. Eu tô lixando manual com essa lixadeira aqui, ó. Tô lixando desse tipo aqui, ó. Não tá acabada ainda, galera. A colher aqui não tá acabada, ó. Ainda falta fazer tudo o acabamento aqui, lixar, diminuir um pouco aqui a extensão, a espessura desse cabo. Deixei ele mais redondo um pouco, né? Vou tirar mais um pedaço aqui, que ainda tá... Ainda tá comprido. Qualquer coisa que tiver errado, você pode falar aí, não tem problema de falar, não. É... Então, assim, galera, queria mais mesmo era mostrar pra vocês aí. É... Quase finalizando, né? Eu vou fazer várias colheres de pau. Eu vou fazer duas grandes dessas, né? As outras vai ser pequenas. Inclusive, tem uma aqui que eu fiz, uma pequena. Ela é mais uma pá mesmo pra... Pra mexer alguma coisa assim mais, né? Tipo um chocolate, né? Que vai derreter. Uma coisa assim, bater uma massa de bolo mais homogênica, né? Uma colher fina, né? Ela não tem tanto esse coxo aqui, porque eu não quis fazer assim mesmo com esse coxo. Mas quando você quer fazer uma colher assim, nesse formato desse coxo assim, você tem que tirar, rachar o bambu. No caso de fazer a colher pequena assim, fazer em quatro bandas, né? Eu fiz menor, porque eu queria fazer umas colheres menor. Já fiz essa daqui, fiz uma outra que tá lá em casa. E agora eu tô finalizando a grandona aqui. Mas é isso aí, galera. Mais um vídeo aqui pra mostrar pra vocês qual que era a intenção do índio lá de tirar aquele bambu aquele dia lá no meio do mato lá, certo? E agora eu tô aqui fazendo a colher aqui, ó. Aproveitando aqui o feriadinho aqui, de 15 de agosto, pra fazer um... Fazer um artesanato aqui com essa colher. Certo, Glarela? Ó, aquele like lá, compartilha. Se inscreva no canal, por favor. Não vai doer pra dar um like, pra compartilhar. E vamos que vamos junto com o índio aí. E é nóis. Só alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.